Você colocou só corrida ou você colocou uns magos e meio de mata-mata também nessa lista? Tô comendo miojo assistindo as nubadas do Fittitinho, aí sim, vou tá comendo miojo. Tem gente roubando meu cargo no chat aqui, vou ficar pistola já já. Pistola? Eu não fiz nada, tô de boa aqui. Tô quietinho aqui. Tô quieto gente, tô de boa aqui. É? Peraí que corrida desgraçada cara. Corrida que é a mais boa mano, é tão pequena. Meu, essa lista é muito legal, eu gosto dela. É isso aí gente. Mendes. Ah, oi, invasão. Invasão de quem? Viva os bons jogos. Aí sim, os bons jogos. Viva, peraí gente. Ah, eu entendi bonjove. Porra. Bonjove, eu também entendi bonjove. Eu também entendi bonjove. Peraí galera, se eu terminar a corrida aqui eu já olho aqui invasão. É. Caralho, velho. Tô em oitavo. Cara, o Oreo é a blast mais gostosa do mundo. Não tem uma. Vou só comprar meu Oreo. Ah, cara, eu não acredito nisso. Ah, velho. Errei o bagulho. Eu fui fazer o bagulho ali. E desbrancou o carro. Errou! Ai, que raiva, velho. Porra. Ah, olá bebê, tá na live. Tá na live? Ai, caralho. Tá. Ah não mano, vai dele ser. Ah não, não brinca mano. Ah, olha aí sim, olá bebê. Seja bem-vinda, parabéns. Obrigada, obrigada. É nóis. E aí, que dia que você vai fazer live? Mó cota aí que você não faz live, sô. Surpresa, motherfucker. Ah, Sayajin. Que que você tá fazendo aí, cara? Pô, eu vim pra passear, né? Ah, velho, tu tá de graça, né meu? Muito ruim, velho, muito ruim. Sério. Que que você tá fazendo ali, cara? Que quebrou teu botão triângulo aí, velho? Que absurdo. Eu tava aí na hora porque não deu tempo de chegar. Ah, velho. E aí eu tô na Ana Pretola em Vagão, gente. Que empresas em Vagão, gente. E aí E aí E aí